Música Estamos num espaço maravilhoso que é o Vila Natura Paisagismo da nossa queridíssima Patrícia Botan. E a Patrícia Botan vai falar com a gente hoje sobre as suculentas. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Thaís, e você? Tudo ótimo. Patrícia, vamos dar a dica aí pro pessoal de casa? Claro, hoje a gente vai falar das suculentas. São plantas extremamente fáceis de cuidar. Elas precisam de muito sol, de iluminação natural e de pouca água. No verão, uma vez por semana e no inverno, a cada 15 dias, uma rega. Música E essa daqui é a babosinha. E aquela a dedo de moça. A dedo de moça. E essa aqui que parece um bonsaizinho, né? E pra você que quer deixar o seu ambiente ainda mais lindo, entre no nosso site para maiores informações. E a gente vai falar das suculentas. E a gente vai falar das suculentas.